O Botafogo está muito próximo de anunciar o goleiro Douglas Borges, destaque do campeonato carioca do ano passado. Vamos conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes você já sabe, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reservo e Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora pro vídeo. O Botafogo está a alguns detalhes de anunciar a contratação do goleiro Douglas Borges. O goleiro de 30 anos foi eleito no ano passado o melhor goleiro do campeonato carioca quando atuava pelo Volta Redonda. Com uma possível saída do Cavalieri por conta do seu alto salário e a indefinição do prazo de retorno do Gatito, que sequer consegue andar sem o auxílio de muletas ainda, o Botafogo foi ao mercado e buscou uma peça na posição pra meio que se proteger ali das ausências nesse momento. Após se destacar no estadual do ano passado no campeonato carioca e disputar a Série C pelo Voltaço, o Douglas Borges foi contratado pelo CRB pra reta final, atuando em três jogos. No início desse ano, no dia 18 de fevereiro, ele assinou um contrato com o Novo Horizontino pra disputar o Campeonato Paulista, só que o Botafogo chegou com interesse e ele, mesmo antes do Campeonato Paulista começar, conseguiu entrar ali em acordo com o Novo Horizontino pra ser liberado e já está, inclusive, trabalhando ali nas dependências do estádio Newton Santos e pode ser anunciado a qualquer momento. O que separa o jogador do anúncio oficial são alguns detalhes burocráticos, como informou o jornal Ulan. E é isso, rapaziada. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo com os botafoguenses que você conhece. Não se esquece também de passar lá no nosso site pra mais informações. também não se esquece de passar na nossa loja do Reservo Negra e, por último, seguir a gente nas redes sociais. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.